As abóboras têm uma história longa. Já eram cultivadas no México há mais de 7 mil anos pelos povos antigos. Incrível, não é? Nos Estados Unidos, a cidade de Morton é considerada a capital mundial da abóbora. Todos os anos, no festival que acontece por lá, decora-se uma abóbora gigante e fazem-se corridas de barcos feitos de abóboras ocas. Em França, acredita-se que uma abóbora na janela afasta maus espíritos. Será? Em Veneza, o risoto de zucca, feito com abóbora, é um prato típico do outono. E na Índia, a sobremesa, ala, com abóbora é de dar água na boca. No Japão, a abóbora cabocha é tão popular que, no Halloween, muitos trocam chocolates por bolinhos de abóbora. Fantástico! Na Alemanha, algumas aldeias criam esculturas de dragões e castelos com abóboras. Um verdadeiro conto de fadas. No Reino Unido, sementes de abóbora eram usadas para fazer joias que traziam boa sorte. Em Portugal, no Alentejo, existe uma variedade chamada abóbora menina, que chega a pesar mais de 50 kg. Perfeita para sopas de inverno. E na Nova Zelândia, as pessoas usam abóboras como capacetes para assustar os amigos. Que tradição divertida! Se gostaste do vídeo, segue, partilha e até já!